O conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto foi entregue ao juiz de direito, doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. Ele é titular da Quarta Vara da Infância e Juventude do Idoso, da capital do Rio de Janeiro. A homenagem aos serviços prestados ao Poder Judiciário e à sociedade foi uma iniciativa da vereadora Tânia Bastos. O projeto Apadrinhamento é de autoria do juiz. Surgiu após visitas aos abrigos e nas instituições de acolhimento a fim de criar laços afetivos. A iniciativa também dá apoio material para crianças e adolescentes que se encontram nas instituições possibilitando o amparo educacional e profissional. O apadrinhamento não é necessariamente um atalho para adoção, mas pode levar ao entrosamento familiar. Antes da solenidade, eu conversei com o homenageado e a vereadora. O doutor Sérgio Luiz, que é da Quarta Vara da Infância, a juventude e idoso, ele vem fazendo um trabalho espetacular, foi pioneiro nessa questão do apadrinhamento e adoção e por conta disso recebeu um prêmio. Então, assim, é uma grande referência nessa área. É uma alegria a gente ser reconhecido de alguma forma e a minha gratidão é um momento de agradecer a muitas pessoas, particularmente, de forma muito especial, a vereadora Tânia Bastos, que me oferece essa honraria e que é ex-conselheira tutelar. Eu soube disso conversando com ela, então é uma pessoa que já trabalhou na linha de frente, na área da infância e juventude. Então, estamos aqui dentro da pauta da criança e adolescente, seja por quem nos dedica essa homenagem, seja pelo homenageado.